O cara lhe disse, hoje é meu aniversário, eu ia falar, foda-se Eu vou de Witch nesse mapa Eu vou trocar pro 2 e pro 3 o meu Não dá pra mudar Tá sim Tá? Witch Eu gosto da aranha? Aranha é muito boa Eu vou amar ali Você não sabe jogar? Ai, então ferrou Não, não tô de aranha Não, a Bia Ó, pra dar o Double Jump, você escolhe a direção, tá? Por exemplo, se você quer dar um Double Jump totalmente pra cima, você olha pra cima Mano, agora eu tô traumatizado com o negócio do Super Crush Brothers? Caralho, Lucas Caralho, Lucas Ah, mano, Enderman é muito bom, velho Você não sabia? Cara, velho, é muito legal jogar, velho Ah, não, 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 a gente tá de time Matar esse Enderman Matar esse Enderman Esse Enderman Morre aí, Enderman Morre aí, Enderman Porra, eu errei os morcegos Cara, você vai ter que pagar por eu ter gastado meus morcegos à toa, você tá me entendendo? Lucas, eu vou morrer graças a você Olha, eu morri Morre, eu matei sem querer ele Ela, quer dizer Ah, tá insultando, hein Mano, foi sem querer, tá? Ai Ah, foi o cara Porque eu tô tão acostumado com jogar com meninos, né? É foda Pense antes de falar É difícil Eu não tenho cérebro Vamos lá Três Três Dois Um Tchau Tchau o quê? Me deu meio coração de dano Hum, que legal WTF Ah, ô Ô, Bia A aranha, se você aperta shift numa parede Se você dá o double jump Aí você aperta shift Ele carrega o double jump de novo Aí você pode escalar as coisas Ah, não Não, não Não, o que posto é essa? O quê, cara? O meu machado sumiu E agora eu tenho duas Ah, pronto Voltou Toma 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 Caraca, caraca Eu vou morrer Vai Ai Mano, eu já tô com um de vida, velho Até ela tá melhor que você E olha que é a primeira vez que ela joga Quem garante? Eu Ou ela Você morreu? Não Ah Ha, falhou Ah Uma aranha É, uma aranha É, uma aranha Exatamente É uma zunva negra Tum Ui Um, dois, três Ah, matei Um, dois Caralho Acertei? Acertou Ha, ha Um, dois, três Pum Ah, não Sacanagem Isso aí é muito chato, velho Pum Ai Pum Pum Tum Tum Geraldo, bora Foca Há 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 Fala aí, velho Isso aí, escrofra Pra caramba Vamos matar ele Não Vem 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 Puxou Ha, ha Ficou Vixi Vixi Você joga umas flechas envenenadas Você joga umas flechas envenenadas Não Clica e segura Que ele manda muitas flechas É muito bom Mas cuidado quando o Cooper tiver super charge Você não bate nele que você toma dano e fica longe pra caramba Não Não Doeu Morreu de queda, hein, Lucas Que feio De queda? É, caiu lá Cai no fim do mundo, mano Ah Ó Qual a diferença de queda e fim do mundo? Ah Ai Tô batendo no Lucas por você Ah Ah Lucca, você tá bugado, você não toma dano Lucca, você tá um pouco envenenado aí É, tava, né? Agora tá de novo Agora tá de novo Ui Essa teia, se você acertar na pessoa, ela fica parada Mas é bem difícil Uou Nossa, acertei Caraca, mano Os dois tem vida infinita aí, né? Ela é boa, velho Ah Aleluia It's raining It's raining, man Não clica no relógio Sou boa em tudo Eu odiei Enderman agora Se alguém tiver afim de spider Ah, você tem galinha, então Não, não, não Vá de spider Vai de galinha Não, não Sério, não vá de galinha, velho É muito apelão Tá bom Vai, eu vou no spider Vai spider contra Enderman Vai spider contra Enderman Pede o time aí pro carinha Ô, Lucas Não, velho Vai spider contra Enderman Spider contra Enderman Olha, o Spider-Man tá legal Fala sim, fala sim, fala sim Fala sim, Lucas Oi Fala sim pro cara Ele pediu um tiro Ele pediu um tiro Ah, velho Vem que tiro, vai É... Ô, Vian Sou eu e você contra os dois Peraí, peraí Peraí, peraí Não mata Não mata o caçete, velho Vou te espancar, mano Ô, velho Ô, velho Mano, dá um tempo Não, cara Eu tô escrevendo no chat Eu tô escrevendo no chat Eu tô escrevendo no chat What the fuck? Ah, foi eu na lava Cadê ele? Caraca Uma veneno Na cara Idiota Vem Porra É difícil de acertar isso aí Tem que ser muito experiente Ô, Bia Bia, a gente tá junto Quando eu tava jogando agora com o Vitor, velho Eu acertava ele qualquer hora, mano Eu matei ele com essa porra Caraca Nossa, eu consegui sobreviver Morreu Então vem aqui Ai, caraca Tô bugado na piranha O difícil é que o Enderman ele foge com a flecha, né Ele não toma muito dano das flechadas A do veneno ele toma A do veneno ele toma demais até Ô Enderman, você tá apanhando um pouco Mano, você tá errando tudo aí É difícil, cara É, então É bem difícil, pra falar a verdade Não é nada, mano É porque Tipo Na jogada passada Que eu entrei de Enderman Eu não errava um tiro com essa porra Porra, mano Olha uma flechada no olho da fuça Cuida do Lucas aí, que eu vou cuidar do outro Eu não sou idiota não, cara Eu sei jogar de Enderman Eu sei os truques do Enderman E aí, cara, morreu? Tá bom Pôr uma flechada, Lucas Você vai morrer com as nossas flechas Cuidado Cara, o tenso da aranha É esse veneno dela Morreu Eliminado, só falta o Lucas Você pode bater também, tá? Eu sei Não, não, eu tô falando com a Bia Ih, Lucas, você morreu, hein? Ah Três, dois, um Mano, uma boa Esse teclado é muito ruim Vai logo, se mata, hein? Não precisa Eu quero logo comprar um notch, velho Ei Eu quero logo comprar um notch, velho Ah, então tem que jogar, né? Eu tô com... Eu acho que eu tenho... Eu tô com cinquenta gemas Hoje eu e o Victor e o Nicolas A gente jogou pra caralho O Nicolas conseguiu o Summoner Caraca Sério? Uhum Por que vocês não me adicionaram? Ah, velho, porque você tava brigado comigo Cara, eu mandei ele esculpa o quê? Umas três horas Você tava bloqueado, você tá ligado, né? Ah, é, né? E tinha alguém me enchendo só Eu acho que era o João Gente... O Lucas, ela joga melhor que você Ah, tá, tá, cara Você morreu bem, velho? Cara, isso não tem nada a ver, velho É por causa do kit É, vamos lá no server da TNT Run Como é que é o server? Pode jogar TNT Run, vai Vamos ao HiPixel Tá Me passa o IP Em que versão? Em que versão? Ah, a lanterna ainda tá ligada Vai, vai ter um sono agora Vai, vai ter um sono agora Porquinhos Taíta E não, vai ter rumCL Eui peito Tá tudo Pegando sua cabeça Eu vou deixar essa biça S.Araka Eu vou deixar essa biça Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.